Já é minha noite dois, gente. Vamos, vamos. Vamos lá, galera. Ô, gente. Aqui, ó. Eu tô com o meu... Eu tô com o meu porrete W. Faz o seguinte. Vai dois na frente e um outro aqui comigo aqui, porque eu falo que vocês doem. Eu tô com muito medo. Ô, Eric. Dá esse porretinho. Uai. Mas aqui. Eu e o Eric somos os defensores aqui. Raul. Raul. Eu falo 300 se vocês dizem, Raul. Beleza? Não, tem gente que faz 300. Faz 300, 300. Eu até não vou... Vou pro funcionário. Mas ela chega... Ela... Dali pra frente dos... Dos corpos dos animais dele, ela começa a... A dar uma... A chamada do outro. 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 São meia-noite. E três, cinco, né, já. Meia-noite e seis. Três. Três. Tudo escuro. Apaga a luz aí, rapidão. Pra vocês dizerem, gente. Tá tudo escuro. Gente, ó. Só tá ensinando a nossa voz, porque realmente tá escuro aqui. Tá muito escuro. Lá no fundo vocês viram a luz. Volta aqui, Gui. Volta aqui, Gui. É, Cezan. Não, então realmente, quem está aqui, tá escuro. Bora, né? Isso é muito. Eu também estou, mas eu tô aqui. Mano, o portão tá aberto. Eita. Tá meio-moviado. Vem cá, vem daqui, vem daqui. Vem daqui, vem daqui. Abaixa a luz. Mano, o portão tá aberto, velho. Gente, vamos lá. No... No portão. Não dá pra ver que tá aberto. A gente tem que ir lá. Não adianta, a gente tem que ir lá perto. Vamos. Não faz isso aí. Tá aberto o portão, gente. Vamos lá. Tá aberto. Não vamos, não? A gente já tá aqui, velho. Mas só que tem, ó, velho. Tem uma amiga, uma irmã da minha atia. Ah, começa lá, velho. Vai com o couveiro, tá aí. Tá muito estranho o portão. O portão tá aberto, né? Gente, eu tô lá. Não, não vou entrar lá, não, nem. Não, não sei. Não. 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 Onde eu tô, mano? Eu tô tremendo, velho. Filma lá o portão. Eu tô filmando. Vou chegar aqui e voltar. O portão tá aberto, velho. Olha lá. O portão tá aberto. Mas nós temos que ir lá agora rapidão. Vamos, vamos. Vamos, pô. Ouvei. Olha o vlog. O corajãozão. Vai lá, machão. Mano, você tá lá atrás, velho. Eu tô sozinho, velho. Não vou sozinho, não. Não vou sozinho. Escuta. Caraca, é pé de carro, velho. Vem embaixo. Escuta. O carro é embaixo. É carro, é carro. Ah, eu tô aqui embaixo. Bem sagrado, né, polícia. Vem, gente. Correio, cê tá doido. Mostra lá, velho. Vai lá atrás. Vai, vem, vem. Vai, o cão. Só mostra aí. Vem, vem, vem. Tô indo, pô. Gente, pra quem tá achando que é mentira. Vai, chega lá, vem. Eu tô com cês. Vambora. Apaga, 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 apaga. Tá gravado? Tá. Gente, eu não sei se era a polícia. Não sei se chamaram a polícia pra gente aqui. Mas eu sei que tinha um carro tentando subir o morro que a gente subiu o carro. Tava muito, muito rápido. No vídeo eu acho que não vai ter como ver. Mas eu na correria, eu machuquei minha mão. Fim aqui. Eu caí, velho. Eu machuquei minha mão na correria. Eu fui aí, o moleque caiu. Eu não sei se chamaram a polícia. Não sei que carro que era aquele. Eu sei que o carro tentou subir o morro, mas quando tava muito ruim, não conseguiu subir. Mas de qualquer forma, velho. Você tava doido. Eu fiquei muito preocupado. Não, olha a mistura. De ser a polícia, alguma coisa assim, velho. E eu tô mais preocupado quando eu machuquei minha mão, velho. Tô muito preocupado com isso. Põe aqui. Aqui, realmente, cara. Cortou minha mão. Cortou, velho. Não, filmou aqui. Filmou aqui. É o meu estado. É o meu estado. Correndo. Tive que deitar, mano. Porque eu tava com a câmera, velho. Desliguei a minha mão. Olha a corrente. Tá todo susto também, velho. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tudo difícil. Eu estou... O refidei tá no mapa. Eu não sei em que que eu... Eu caí, mano. Muito feio ali. Não sei em que que eu machuquei. Isso tá doendo demais, mano. Vambora, vambora. Gente, então aqui, ó. Segura pra mim aqui. Então, gente. Não tem como mais gravar. O vídeo foi esse. O estado do celular quebrado. Que horas são? Que horas são? São. Não tem como continuar esse vídeo. É isso mesmo. Eu não sei se eu vou fazer... Deixa o like. Eu não sei se eu vou fazer alguma coisa assim. Merece o like esse vídeo. Merece ou não? Merece ou não? Demais, velho. Pô, aberto que não passou, meu Deus. Merece, velho. Merece demais. Mas então, de qualquer forma, gente, é isso. Muito obrigado a você que assistiu, mano. Eu tô... Véi, na moral. Mano, explode o like, mano. Merece. O aberto que nós passou. Gente, então é isso. Valeu por ter assistido até aqui. Eu vou lá lavar e se machucar e tomar um banho. E os moleque também. Porque... Óbvio, né? Mano, foi correria daí. Eu caí ali e nem vi o Eric. Calma na risada. Um caiu... Um bateu no... Eu passei por cima de você. É, velho. Um passou por cima de mim, mano. Que eu me perdi, cara. Eu me perdi do bonde. Aí... Eu perdi da galera. A galera sumiu, doido. Aí eu tô lá em cima lá com medo, né? De descer e ter algum carro ali. Aí eu peguei o meu telefone. Tô ligando, tô ligando. Mas quem diz que foi de mar, tem? Não, tem nem porra da brava. Aí eu falei, agora deu ruim, mano. Pra mim, pra não pegar o outro celular. Eu acho quebrei o meu celular, cara. Que tava dentro da minha mochila. Eu peguei lá em cima dela. Pô, doido. Eu te falava que você, cara. Aí eu peguei o meu telefone, abaixei o brilho dele rapidão. Aí eu peguei o número do Nico, cara. Liguei pra ele, ele me atendeu, doido. Aí, tipo assim, os meninos já estavam uns 500 metros longe de mim. Eu nem ensino, deitado no meio do mato. Esperando eles... Chegar perto de mim, subir no meio da lavoura, doido. Sozinho, subindo. Agora é a polícia, porra. Tá brincando. Tom, 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 tom. Tom, tom, tom. É mentira, cara. Ah, velho. Eu tô gravando, né? Tô, porra. É mentira. Ô, mano, faz comigo não, velho. Caraca, viado. Se bem que eu não vi carro. Se bem que eu não... Se bem que eu não vi carro. Pô, meu garçom, julgueu agora. Nossa, velho. Muito apito, mano. Ô, Eric, sério. Nossa, mãe, que raiva, velho. Nossa. Gente, você é louco? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Galera, deixa muito like. Então, eu vou encerrar o vídeo. Gente, então, é isso. Não tem como mais gravar. Já machuquei minha mão. Já caí ali. Os moleques já estão doidos. Hoje já estou louco, mano. Então, é isso. Muito obrigado por tudo. Valeu. Valeu. Tamo junto, família. É nóis. Fui.